Olá a todos, hoje tenho um vídeo um bocadinho diferente para vos mostrar. É o seguinte, eu tive... Bem, como vocês sabem, eu ando na faculdade e eu trajo. E faço parte da sua comissão de praxe. E eu tive a reunir todos os meus emblemas e vou finalmente cosê-los na capa. Eu já tenho os obrigatórios, mas vou meter outros. E também vou descozer os obrigatórios porque estão um bocado mal cozidos, porque foram feitos pela minha avó e como ela não sabia bem como é que havia de fazer aquilo porque nunca tinha feito na vida. E agora eu já sei como é que se faz e já estive a explicar, por isso ela vai refazer aquilo tudo. Mas de qualquer maneira eu quis mostrar-vos e pronto, falar um bocadinho sobre eles. Claro que isto é um vídeo mesmo random e tipo completamente diferente de todos os outros. Mas como eu achei que era engraçado e que se calhar podiam querer ver, porque eu também gosto imenso de ver o capas dos outros e ver porque é que são aqueles emblemas e o que é que deu e blá blá blá. Eu achei que era giro mostrar-vos. Se não gostarem deste tipo de vídeos, então sugiro que passem a outro. Mas eu achei que era uma coisa diferente e interessante e acho que nunca vi isto no YouTube, por isso achei que ia ser original. Por isso, se quiserem continuar a ver, fiquem comigo. Então, esta minha capa, ela está um bocado tipo... mal. Aliás, ela não está dobrada. Teoricamente usa-se com mais uma dobra, mas eu já a meti assim para dar mais jeito para vos mostrar. E eu estou um bocado a abandonar porque tenho a máquina na mão. Isto é grande. Pronto, isto está mal. Como vocês veem, isto é a linha lateral e os emblemas deveriam ter a linha principal a vir nesta direção. E ela vai para aquela. Pronto, por isso é que se vai desfazer. Mas isto são os obrigatórios. Pronto, eu tive que mudar de sítio por causa da luz, mas era o que eu estava a dizer-vos. Isto é a linha lateral e supostamente eles deveriam estar assim, nesta linha aqui. E não está, por isso é que eles vão ser todos descozidos. E pronto, então vou explicar-vos. Estes são os obrigatórios. Portanto, vocês têm que ter como primeiro emblema o do vosso país, onde estudam. Depois, a cidade onde estudam. Depois, aqui a vossa faculdade. Aqui o da universidade. Aqui o do vosso curso. Depois, aqui nesta linha é terra do pai, terra da mãe e a vossa terra. Eu tenho aqui Moçambique, Odmira e Bélgica. Depois, aqui tenho o emblema de praxe. Eu não sei se dá para focar. Ó, deu. Ó, vou tentar focar todo. Pronto. Assim. Este é o mais feio. Eu queria mesmo mudar este. Só que eu não encontro o outro. Por isso, vai ter que ficar aquilo mais uns tempos. A não sei o que mando fazer, porque vocês também podem mandar fazer. Isto é o de Lisboa e a Badeira, Portugal. Pronto. Agora vou afastar-me da capa e mostrar-vos os emblemas que vou pôr. Pronto. Então, estes são os que tenho até agora. Só que ainda não sei se os vou pôr já todos, porque o número de emblemas na capa tem que ser impar sempre. Ou seja, eu acho que tenho aqui um a mais. E, não, para já tenho todos certos. Mas eu este aqui, isto é o sexto mandamento. E eles são dez mandamentos. Então, eu queria ver se conseguia os dez mandamentos primeiro. E, depois logo punha este. E para estar, ou melhor, para não estar a pôr este, tem que não pôr outro daqui, porque tem que ficar sempre impar. Mas pronto. Isto já está a contar como eu vos mostrei, que aqui havia o da praxe. Só que eu virei a capa para dar mais espaço para os outros. Mas, aqui seria o emblema da praxe. E depois ficaria assim. Primeiro, o dos pais. Não preciso estar a apontar. Posso fazer simplesmente zoom. O dos pais. Os meus pais ofereceram-me este. O da avó, que me ofereceu este. Os meus outros avós ainda não me deram outro, por isso não sei se vão dar ou não. Depois, este foi o minha irmã que deu. Por isso eu meti aqui. Porque isto tem tudo a ver com nós, que o nosso fome favorito da Disney é o Rei Leão. Este foi uma das minhas afilhadas que me deu. Depois, este foi outra das minhas afilhadas que deu. Este, já não me lembro o que me deu, sinceramente. E eu não me lembro porque não é propriamente dos meus emblemas favoritos. Este é o meu signo, mas pronto, não é bonito. E não tem muito a ver com os outros. Se vocês repararem, todos eles são menos desenho animado. O único que é mais desenho animado é o Akuna Matata. E este aqui tem um bocado fora de contexto. Pronto. Depois, este também foi uma desmetida. Não me lembro o que é que me deu este. Bem, foi nos meus afilhados, não interessa. Pronto, desisto. É giro. Este foi uma amiga minha do secundário. Depois, este foi um afilhado meu. Esta foi uma afilhada. Esta deram no outro dia. Este também foi uma amiga minha. Este também. E sim, eu sou do Sporting. E este também. E pronto, sim. Há aqui um padrão nos meus emblemas. Espero que os próximos sejam um bocadinho mais amorosos. Mas pronto, uma capa também... Uma capa acadêmica tem sempre mais ou menos a mesma coisa. É sempre à volta do álcool. Não se afiljam. É uma coisa natural. Não é uma questão de se armarem ou não. É porque é sempre o que vai acontecer. Vão-vos dar sempre emblemas destes. Só porque sim. E vão todos dizer que só porque estão na faculdade vocês são assim ao assado. Mas vocês podem ser quem quiserem. E isto é basicamente um estereotipo. Enfim. E pronto. Eu gosto mesmo muito dos meus emblemas. Tirando, pronto. Aquilo. Mas... Gostava de me lembrar quem é que me deu aquilo. A sério. É que quase certeza que me deram para gozar comigo. Não sei. Enfim. Mas... Tirando aquele, eu gosto de todos. E... Pronto. Uma hora de esperar para vos mostrar a capa quando ela já estiver com os emblemas cozidos. E depois quando estiver mesmo completa. Porque agora ainda tenho poucos emblemas. E pronto. Assim vocês vão vendo a evolução. Que também é basicamente a evolução académica do meu traje. E pronto. Espero que tenham gostado deste vídeo. E até o próximo. Tchau. Tchau.